Clínica do Dente é odontologia inteligente. Inteligente porque, olha, localização ótima, preço é bom, facilidade no pagamento pra você. E Flávia, vocês oferecem aqui desde o clínico geral até o implante dentário. É isso mesmo, todos os tipos de tratamento, limpeza, restauração, extração, o implante, prótese, canal, tudo aqui num só lugar. Sabe o que eu acho bacana? Você pode vir direto, não precisa nem agendar, você vem aqui e vai fazer avaliação. É isso mesmo. Isso é muito bom, tanto pro clínico geral, tanto se você quer implante dentário, uma prótese. Ah, a parte de odontia, tem vários tratamentos, entre eles o autoligável. Vamos falar do autoligável? Sim, sim. Ele é um aparelho menorzinho, o paciente sente menos dor e o tempo de tratamento é mais rápido. O paciente não precisa vir todos os meses ao dentista, é um excelente plano. Então demorou porque, olha, a localização é muito fácil. Aqui na General Osório, esquina com a José Paulino, no centro da cidade, ao lado do fórum. O telefone pra mais informações? 3232 1050. Para de sair na selfie com a boca fechada assim, meu, dá um sorrisão, vem pra clínica do dente. Clínica do dente? A Odontologia Inteligente.